Depois de erguer a taça no Maracanã, o capitão da Alemanha, Filipe Lann, disse adeus à seleção. O lateral anunciou a aposentadoria. Aos 30 anos, o capitão na conquista do tetracampeonato, Filipe Lann, anunciou hoje a sua aposentadoria da seleção alemã. A partir de agora, o lateral continuará a carreira como jogador apenas do Bayern de Munique. Lann tem contrato com o clube até 2018. Filipe Lann jogou 10 anos pela Alemanha. Ele disputou 113 partidas e fez 5 gols com a camisa da seleção. O anúncio inesperado vem em menos de uma semana do título mundial conquistado no Brasil contra a Argentina. Ainda há muita comemoração na Alemanha e entre os jogadores. E uma delas deixou irritados os vice-campeões do mundo. No primeiro encontro com a torcida na volta para casa, atletas como Kroos, Goethe e Winterfellern aparecem agachados cantando Somos gaúchos e gaúchos andam assim. Em referência aos argentinos, que também são chamados de gaúchos. Depois, os campeões se levantam e continuam a música, dizendo assim andam os alemães. Os argentinos consideraram a manifestação preconceituosa. Em nota oficial, a Federação Alemã de Futebol se desculpou e disse que os jogadores não tiveram a intenção de desrespeitar ninguém. O episódio inspirou o cartunista Paulo Caruso, que mostra agora a charge da semana. Alemã de Futebol se desculpou e desculpou e desculpou e desculpou e desculpou e desculpou. O Brasil perdeu hoje um dos seus maiores nomes da literatura.